e hoje eu vou dar um jeito nessa cadeira velha que eu tenho aqui em casa se você tá precisando de umas ideias para reformar suas cadeiras velhas essa é uma boa tá a minha cadeira tá com encosto bem ruim na verdade nem tem então eu peguei uns pedacinhos de compensado e vou pregar todos eles aí no encosto tá você pode colar também se você não tiver um grampeador desses de estofados vou colocar no chão porque fica mais fácil para poder pregar bem direitinho ficarem bem justinhos e seguros tá com esse grampeador você pode fazer muitas coisas a gente pode fazer até o efeito capitone naquela cabeceira de camas que você quer fazer tá olha só vou colocar em todo encosto e ficou desse jeito tá vendo pode colocar na frente e atrás se você quiser agora eu vou pegar pegar uma manta de espuma você pode pegar um espuma mesmo tá eu como tenho essa mantinha aqui em casa então eu dobrei ela ao meio e vou colocar aí na minha cadeira vou revestir todo esse encosto se o assento estiver ruim você faz a mesma coisa desde que seja com espuma tá uma espuma baratinha que você compra porém que ela não baixe com facilidade porque senão não vai adiantar com o passar do tempo vai estragar o assento esse meu grampeador é da rocama tá é um dos melhores e você pode usar estofados em móveis em geral e ele não quebra tá porque ela é bem reforçado olha só a gente coloquei a espuma em volta de todo encosto agora vamos pegar um tecido tá e vamos fazer uma capinha eu vim aqui para cima para a parte da minha casa porque tava muito quente lá no meu quintal então eu peguei aí um tecido coloquei pelo avesso e vamos fazer uma capinha para parte de cima tá você costura as laterais tá bom ou cola se você preferir eu vou costurar aí as laterais e costurei já virei do avesso e olha só encaixou bem direitinho aí no meu encosto vejam só como já ficou agora o assento você pode retirá-lo e trocar né esse forro e sai já fui eu que coloquei em outro tempo ou você pode fazer como eu vou fazer aqui agora peguei em tecido né fiz aí os cortes para ajustar aí na parte do encosto no final do assento certo e vamos também com grampeador grampear em toda a cadeira tá agora se você quiser você também pode fazer uma capinha removível tá aí você vai ter que fazer o abanhado costurar toda essa capinha e revestir aí o teu assento como eu não tô fazendo capinha para o assento eu vou mostrar para vocês como coloca diretamente na cadeira tá cortei aí bem direitinho para que fique na mesma altura dos dois lados e olha só com grampeador eu prendi aí a parte de cima do encosto também vou dobrar aqui para fazer o acabamento e é só você ir grampeando esse tecidinho em volta de toda a sua cadeira na parte de cima na altura tá na altura dessa parte de cima e como vocês estão vendo tá para não perceber aí a parte da sua cadeira já nos nas pernas da cadeira eu vou fazer uma tinta caseira então eu vou mostrar para vocês como pintar tá nesse vídeo é só para a gente encapar mesmo essa cadeira eu coloquei os grampos olha só como ela ficou que você achou do resultado eu achei que ficou bem bacana como eu disse eu coloquei os grampos você pode colocar aquelas taxinhas que fica bonito para você fazer captoneio para colocar em volta de toda essa cadeira eu não coloquei na minha porque eu tenho essas taxinhas mas não encontrei tá mas do jeito que eu fiz aqui eu já achei que ficou bacana no próximo vídeo eu trago a tinta para mostrar para vocês como pintar madeira e aí se eu tiver encontrado as taxinhas eu colocar aí do lado que ela fica bem bonita tá mas você viu como é fácil renovar uma cadeira velha ela ficou novinha e o resultado ficou muito bacana o que você achou gostou então curta o vídeo compartilhe no whatsapp